Olá, bem-vindos ao canal Suzana Silva Tênis Estamos hoje no nosso último dia de clínica E hoje teremos uma dica, principalmente para os pequenos no Beach Tênis A dica para os pequenos é o seguinte Conforme elas jogam com seus pais ou com garotos maiores Eles têm muita dificuldade de reação de bola Então acaba que eles ficam muito na frente para fazer o golpe Sendo que muitas bolas passam por cima A criança tem uma tendência de jogar muito próximo à rede Acontece que quando ela joga com um adulto Principalmente um adulto iniciante Ele joga a bola muito por cima Então veremos que o melhor para a criança que joga com adultos É manter sempre um passo para trás Para assim conseguir pegar o tempo e conseguir devolver as bolas Essa é a nossa dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de seguir a gente pelas nossas redes sociais E nos encontramos nas quadras E nos玉塢 E nos comentários E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto